Música Veterano Bessic Atos Lima e a município Manufahi Sofre moras fuan diabetes na tensão alta crônico Lihusi consulta especializada para veterano Sira e a área rural Equipa Médico-Ministério Saúde identifica veteranos Bessic Atos Lima E a município Manufahi Sofre moras fuan diabetes na tensão alta crônico Lihusi consulta Nerasic, a médica Sira consegue detectar No nosso atendimento Saúde especializado para interminuir veteranos Na nossa comunidade em Bema Helene Bessic e Navarro O objetivo é que o Luris assistência saúde especializada para a Lio e a Itenia Comunidade O objetivo é que o atendimento é que o Luris Saúde Bessic, Lio e a Itenia Comunidade Sira Luris veterano e a família Sira No município Manufahi, o médico especialista Sira consegue o atendimento para a população Comunidade Sira italiana Sira-atendimento Então, a gente tem que detectar que o médico pode ser mais antiga. A gente tem que ter contagiado porque não tem que ter a dieta. A gente tem que ter a tensão alta crônica, diabetes. A gente tem que ter a gente que tem que ter a gente que ter a gente que tem que ter a gente que ter a gente. E a consulta especializada em nós médicos para a intervenção e transferir veteranos B6-Tolonulo para o Hospital Nacional de Operação BAMATAM. A equipe médica do Ministério da Saúde é a consulta especializada em veteranos para a área de remotas. Nós temos que ter cuidado especializado em o município de Iraknebe e o Hospital Referral. Santina de Jesus, Lamberto da Silva, GEMEN.